Coroa boa, porque é panela velha, é a que faz comida por mais Cunha o forró, menino Bora dançar forró Hoje eu vou pro forró, pertinho lá de casa Lá tem muita novinha, mas tudo é da bagaça A minha meta é agora ficar de boa Hoje eu não quero novinha, eu só quero a coroa E eu vou pro forró, pertinho lá de casa Lá tem muita novinha, mas tudo é da bagaça A minha meta é agora ficar de boa Hoje eu não quero novinha, eu só quero a coroa Coroa boa, coroa boa Não quero a novinha, eu só quero a coroa Coroa boa, coroa boa Porque é panela velha, é a que faz comida por mais Coroa boa, coroa boa Não quero a novinha, eu só quero a coroa Coroa boa, coroa boa Porque é panela velha, é a que faz comida por mais Cuida Essa forrosa foi sorte Vem afrontar dos forrozeiros, seu menino Hoje eu vou pro forró, netinho lá de casa Lá tem muita novinha, mas tudo é tabagaça A minha meta é agora ficar de boas Eu não quero novinha, eu só quero a coroa Eu vou pro forró, netinho lá de casa Lá tem muita novinha, mas tudo é tabagaça A minha meta é agora ficar de boas Eu não quero novinha, eu só quero a coroa Eu vou pro forró, eu vou pro forró Não quero novinha, eu só quero a coroa Eu vou pro forró, eu vou pro forró Porque é panela velha, é a que faz comida boa E eu vou pro forró, eu vou pro forró Não quero novinha, eu só quero a coroa Eu vou pro forró, eu vou pro forró Porque é panela velha, é a que faz comida boa Cuida Bora, Zé Carlos Você é seu menino Isso é puro sorte, a banda dos corrosês Bora, 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 já nega Cuida de mim, escuta o xia Aqui o tini, rada, senhora do forró Ao fim, a vida do bich, para, para, para Para, 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 para Isso é puro sorte, a banda dos corrosês E calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos loucos, olha a gente nessa cama de novo O que só senti quando o zemei na minha cara Tem uma hora de cama zoada E eu que sigo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta da paz Agora como eu vim com essa casa Com um sorriso e um charudo Cê vem aqui e me acostuma errado Fala meu pedaço pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Cê não gosta de mim, cê gosta da paz E vai por um sorte A banda dos corrosês E a pegada é essa Mais um aí Mais um aí Mais um aí E toda vez que eu sinto o seu perfume Eu morro de vontade de fazer E quando eu te vejo eu me sinto nas nuvens E tu és uma arte que Deus desenhou Minha deusa até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira E nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Minha deusa até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira E nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho É coladinho, coladinho E toda vez que eu sinto o seu perfume Eu morro de vontade de fazer amor E quando eu te vejo eu me sinto nas nuvens E tu és uma arte que Deus desenhou Minha deusa até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Não nasceu pra ser mulher solteira E nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho E minha deusa até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Não nasceu pra ser mulher solteira E nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho E nasceu pra ser mulher solteira Uindo Laney, coladinho Ai enfrentas na língua Envia numa kitnet, do nada se mudou pra cobertura Quando sou essa novinha, ela morava na minha rua Ela andava de busão e do nada venceu na vida E o povo comenta, trabalha com que essa novinha Agora tem carro de luz e o celular da maçã Ai meu Deus, essa novinha tem um nifam E as de um mês pra Paris e o outro pra Amsterdã Ai meu Deus, essa novinha tem um nifam Envia numa kitnet, do nada se mudou pra cobertura Quando sou essa novinha, ela morava na minha rua Ela andava de busão e do nada venceu na vida E o povo comenta, trabalha com que essa novinha Agora tem carro de luz e o celular da maçã Ai meu Deus, essa novinha tem um nifam E as de um mês pra Paris e o outro pra Amsterdã Ai meu Deus, essa novinha tem um nifam Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil dizer que acabou e tchau E olho no olho, meu coração acelerado Veja nossos filhos, você vai abandonar Amo eles e sou feliz com você perto de mim Amo eles e sou feliz com você perto de mim Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil dizer que acabou e tchau E olho no olho, meu coração acelerado Veja nossos filhos, você vai abandonar E vem, 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 vem Amo eles e sou feliz com você perto de mim Amo eles e sou feliz com você perto Vai dançando e vai cantando, meu porró Oh, nega Vem, vem, vão, vem, vem meiner, amor Guarda ali, amor Tô cinco da manhã, o dia amanhã sempre Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dez já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de beijo Procurando área pra lutar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Tô toda maquejada, mas na mente dela Tô maqueiro pra sofrer Chorei, na maquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena chorei Foi na maquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena chorei Isso é corrosa, furchote Eu tico da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dez já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de beijo Tô procurando área pra lutar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na maquejada, mas na mente dela Tô maqueiro pra sofrer Chorei, na maquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena chorei Foi na maquejada, quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena chorei Foi! Foi! Isso é puro chato! Só vai dançando! Alô moçada de arara! O DJ! Coragem bem! Cuida! Casaco que não comida alguma coisa tem É no corococó que não vai do bem Na hora de ir pra cama vão os dois picudos E no corococó que eu acerto tudo Corococó, corocococó, corocococó É no corococó que eu acerto tudo Corococó, corocococó, corocococó É no corococó que eu acerto tudo Se eu sair lá de casa ela acha ruim Aí eu vou ver essa cara lá no botiquinho Eu digo para ela mas que absurdo E no corococó que eu acerto tudo Corocococó, corocococó, corocococó É no corococó que eu acerto tudo Corocococó, corocococó, corocococó É no corocococó que eu acerto tudo Vai! Oh, me fofa! Olha um beijo muito Só escuta é um mastigado Moleco, vale um dia, fica bem sem jeito Se eu digo com o marido, bora no tapete Não bato eu, mulher, pra não sentir fruto Fim do corococó que eu acerto tudo Olha corocococó, corococó, corococó É no corococó que eu acerto tudo Corocococó, corocococó É no corococó que eu acerto tudo Olha corocococó, corocococó, corocococó É no corocococó que eu acerto tudo Corocococó, corocococó, corocococó É no corocococó que eu acerto tudo Era Marta do Santarém, mais uma vez um abração Meu parceiro Antônio Venancio, cuida menino Raimundo Joia, é o nome dele, cuida Vamos dessa forma, Rocha Menino A turma do forró, chove aqui Parabéns ao Antônio Venancio pelo seu aniversário Agradecer a Deus por mais um ano de vida Junto com seus amigos, cuida Filipe, continua né, continua né Daquele jeito Bora Olha que lá em casa é a mulher que manda Lá em casa é a mulher que manda Lá em casa o sistema é Ela manda na casa e eu mando na mulher Lá em casa é a mulher que manda Lá em casa também é a mulher que manda E lá em casa o sistema é Ela manda na casa e eu mando na mulher Se eu vou pra vaquejada ela diz Se eu vou pra vaquejada ela diz Essa mulher tá causando agonia Quando é que eu vou levar o peixe pra pescaria Lá em casa é a mulher que manda Lá em casa é a mulher que manda Lá em casa o sistema é Ela manda na casa e eu mando na mulher Eu disse lá em casa é a mulher que manda Lá em casa é a mulher que manda Lá em casa o sistema é Ela manda na casa e eu mando na mulher Lá em casa é a mulher que manda Lá em casa o sistema é Ela manda na casa e eu mando na mulher Lá em casa é a mulher que manda Lá em casa o sistema é Ela manda na casa e eu mando na mulher Se eu vou pra vaquejada ela diz Eu vou se eu vou se eu vou se eu vou pra vaquejada ela diz Eu vou se eu vou se eu vou pra vaquejada ela diz Eu vou se eu vou pra vaquejada ela diz Eu vou se eu vou pra vaquejada ela diz Eu vou se eu vou se eu vou pra vaquejada ela diz Eu vou se eu vou se eu vou pra vaquejada ela diz Eu vou se eu vou se eu vou se eu vou pra vaquejada ela diz Eu disse, lá em casa é a mulher que manda, lá em casa é a mulher que manda, lá em casa o sistema é, ela manda na casa e manda na mulher. Agora menino, aí tu Rufino vai dançando, meu garoto, se é furixote, é a banda dos ferrozeiros, e todo mundo dança, e a pegada é essa. Olha o morró menino, O Sá de Santarém, tô de fardazinha, peço na organização, gostei, bom demais, bom demais, E você gosta de ceder, cê dá pra mim, cê dá pra mim, cê dá pra mim, que eu faço gostosinho, cê gosta de ceder, cê dá pra mim, cê dá pra mim, Cê dá pra mim, que eu faço gostosinho, cê gosta de ceder, cê dá pra mim, cê dá pra mim, cê dá pra mim, que eu faço gostosinho, cê gosta de ceder, cê dá pra mim, cê dá pra mim, cê dá pra mim, cê dá pra mim, que eu faço gostosinho, cê gosta de ceder, cê dá pra mim, cê dá pra mim, cê dá pra mim, cê dá pra mim, que eu faço gostosinho, cê gosta de ceder, cê dá pra mim, cê dá pra mim, cê dá pra mim, que eu faço gostosinho, cê gosta de ceder, cê dá pra mim, cê dá pra mim, cê dá pra mim, cê dá pra mim, que eu faço gostosinho, cê gosta de ceder, cê dá pra mim, cê dá pra mim, cê dá pra mim, cê dá pra mim, c Cê dá pra mim o que eu faço gostosinho, você gosta de ceder, cê dá pra mim, cê dá pra mim o que eu faço gostosinho, bora Gilberto, cuida de mim. Mas você gosta de ceder, cê dá pra mim, cê dá pra mim o que eu faço gostosinho, cê gosta de ceder, cê dá pra mim, cê dá pra mim o que eu faço gostosinho, cê dá pra mim, cê dá pra mim o que eu faço gostosinho, cê dá pra mim, cê dá pra mim o que eu faço gostosinho. A banda quando chega, o povo faz assim Eu tenho CD aí, você dá pra mim? Eu gosto dessa conta, a pegada é assim Daqui a noite dele todo mundo diz assim Você gosta de CD? Você dá pra mim, você dá pra mim Que eu faço gostosinho, você gosta de CD? Você dá pra mim, você dá pra mim Que eu faço gostosinho, você gosta de CD? Você dá pra mim, você dá pra mim Que eu faço gostosinho, você gosta de CD? Você dá pra mim, você dá pra mim Que eu faço de gostosinho Isso é Maria Rocha aí Rocha aí E a pegada é essa Puxa Chiquinho Puxa A banda dos sorroseiros Para rochar Desse jeito o povo dança Que eu faço de gostosinho Preparado pra tudo só pra não perder você Oi, menino Seu autêntico é de serra, é desse jeito É, dançando o forró Para Gilberto Aniversário antes do dia também Ele e o Atanjenaça, olha aí É dois Ô, meu paté, segura a porra Eu fui o rei do baralho Comi de mal intenção Droga, carta e beber canha Era a minha inclinação Quando eu sentava no jogo Sentava de trevação No cinto, revólver e smith Muita bala e o vagão Já pedia uma cachaça Misturada com limão Cruzava o chapéu nos olhos E misturava o carvão Roubava uma carta e duas Botava outra no chão Botava outra no bolso Tava feito a atabiação Ô, parceiro, outro dia Já me chamava atenção Vim pra ver, eu virava a mesa Me chamava de ladrão Outro mais perto gritava Deve-me vir com a discussão Sei que é o jogo de novo Vergonha não tinha não Quando aparecia o dia Não me restava um tostão Chegava em raza com sono Já estava outra explosão A mulher pedindo roupa Os filhos pedindo pão E eu não tinha prata E que maldita provisão Segura a pegada, seu menino O dia minha filhinha Me agarrou pela mão Papai, você me acompanhe Pra uma apresentação E me levou numa igreja Ponte reina devoção Me apresentou para o padre E me fez a confissão Depois de muitos conselhos Eu chorava devoção Tomei a ordem sagrada Minha santa comunhão Daquele dia pra cá Tem o Deus no coração Nunca mais joguei baralho Me levei na tentação E nunca mais peguei baralho Me levei na tentação Minha vida é um baralho Meu destino embaralhou Na mesa do sofrimento Veio a sauda de salto A tristeza deu a casa A sorte de não jogou Faltou mais no meu roubo A mágoa me derrotou Me deram carta de novo O seu pimento jurou Três e sete vezes Fez com a mulher e noivo A carta oito fez parte Com a nova sorte ficou A dor bateu a parada E na espera se acabou Cuida Segura Segura Pegada Seu menino Com a razão Por um chote Joquei a última volta A cada dez me avisou Que a mulher que eu amo Há quatro dias casou A dama, meu grande amor O Ralece me roubou Eu sou o rei do baralho Quem sem coroa ficou Cuida Cuida aí do forró Só menino Não sou profeta Nem tão profissionado Mas o diário desse boto Tá na cara Como viajante da buleia Do destino Sou mais um fio Da tesoura e da navalha Levando a vida Tira o resto da cartola Ser a viola nesse mundo Sem amor Desigualdade e rima Com hipocrisia Não tivesse nervosia Que console o cantador A natureza da fumaça Se mistura Morre a criatura E o froto é o transejador O desespero No olhar de uma criança A humanidade Fez os olhos pra não ver Televisão de fantasia Violência Amém do crime Que essa é a fome do poder Foi que eu sei de pé de lama Barriga seca Não dá sono Eu não sou dono do mundo Mas tenho culpa Porque sou filho do dono Foi que eu sei de pé de lama Barriga seca Não dá sono Eu não sou dono do mundo Mas tenho culpa Porque sou filho do dono Essa menina Essa menina É o ambas Essa menina E ela é apimentada Essa menina Essa menina É o ambas Essa menina E ela é cobra criada Essa menina Tudo que ela vê Tudo que ela vê Tudo que ela dá Quer observar Tudo direitinho Mas nunca fala Quando nós estamos sozinhos Essa menina Essa menina É o ambas Essa menina E ela é apimentada Essa menina Essa menina É o ambas Essa menina E ela é cobra criada Essa menina Faz tudo direitinho Gosta de amar Gosta de carinho Gosta de beijar Mas fica caladinha Se alguém pergunta Ela diz que tá sozinha Essa menina Essa menina É o ambas Essa menina E ela é apimentada Essa menina Essa menina É o ambas Essa menina E ela é cobra criada Abraça aí Forçada boa de Santarém Tô vendo Cuida meu filho Boa aniversário De todos os dias Bora aí Budim Já por um choque A mandata Os fofozeiros Bora dançar Saquei A turma do Santarém Marcando presença Aí Pra onde vai Com essa trouxa Não dá nada Maria Nesse tempo Não tem água Pra gastar Pouca água Deixa a roupa Dá lavada Maria Lava a roupa Deve ter Eu que aprender Pouca água Deixa a roupa Dá lavada Maria Lava a roupa Deve ter Eu que aprender Volta Pouco pano Nessa trouxa Maria Nesse tempo Não tem água Eu vou lembrar Eu preciso Dessa coxa A batruxa Leva a coxa Leva a coxa Pra lavar Olha a batruxa Eu preciso Dessa coxa A batruxa Bota a coxa Leva a coxa Pra lavar Já diz que Na cacimbo Não dá certo Vá pro rio Salvando Eu fiz Eu morava Vou lá Olha a batruxa Eu preciso Dessa coxa A batruxa Bota a coxa Leva a coxa Pra lavar Olha a batruxa Eu preciso Eu preciso Dessa coxa A batruxa Bota a coxa Leva a coxa Pra lavar Olha a batruxa Eu preciso A batruxa A batruxa Bota a coxa Leva a coxa Pra lavar Segura o bacicado Menino Isso é por sorte É o poder dos porroseiros Bora dançar Bora curtir o forró Bora ajuda Seguindo a prazer Aqui no bó A Maria Raimundo Jóia Abração aí Cuida Mais uma Para o dançar Forró A galera Já venha No bó A massa Do Santarém Abraço Contra a renança Cuida Ao vivo Ela sabe Que é serosa Que é negosa Que é bonita Que é gostosa Mas a gente Enlouquecer É bonitinha Moreninha Zavadinha Taradinha Gostosinha Tá na tua Tá na minha Faz decorador de mim Corpo lindo Sorriso Cheio de graça Quando ela passa Na praça Meu irmão É o sufoco Eu fico louco Com seu jeito Maroto Pois ele tira Do sério Vai ser Que gosta De outro Eu daria tudo Pra ficar com ela Ser o dono dela Desfrutar do seu sabor Dormir com ela Eu daria tudo Pra ficar com ela Ser o dono dela Desfrutar do seu sabor Dormir com ela Agarradinho nela Ser o dono dela Tá bora fazer amor Ai, neném Meu patrão RJ Cuida, rapaz Segura, rapaz Só por um sorte Olha aí, Gilberto Menino Abraço Caramba, garoto Tamo junto Eita Ora no forró Menino Esse é o voto Que o povo tá dançando Barreiro batendo bota Mulherada tá dançando O chupão de samponeiro Que o povo tá dançando Eu tô voltando no Tuta Putando pro chupone, sanfoneiro, que o povo tá dançando Putando no tutão, eu tô putando no tutão Putando pro chupone, sanfoneiro, que o povo tá gritando Eu tô putando no tutão, putando no tutão Sanfoneiro, puxa o pole, que o povo tá gritando Eu tô putando no tutão, putando no tutão Putando pro chupone, sanfoneiro Se bora, Rony, é não Vai, menino Do Rio Chiquinho, como é? Demais, demais Tempo no Jorge Abraçado, parceiro Antônio Renanço Cuida, puxa, Ronyel Para, menino Putando no tutão, eu tô putando no tutão Putando pro chupone, sanfoneiro, que o povo tá dançando Eu tô putando no tutão Eu tô putando no tutão Sanfoneiro, puxa o pole, que o povo tá dançando Baqueiro batendo bota, mulherada tá dançando Puxa o pole, sanfoneiro Que o povo tá dançando Eu tô putando no tutão, putando no tutão Ah, chupone, sanfoneiro Que o povo tá dançando Eu tô putando no tutão, putando no tutão Putando no tutão, putando no tutão, puxa o pole, sanfoneiro, que o povo tá dançando Raibundo Braial é o nome dele Ele falou que vem, vem nesse Moral, você Cuida, menino Bora, raibundo, joia, meu patrão A senhora é pra boy Romário, é do vizinho Marcando presença, cuida aí Bora dançar, morar com o tio O mirada é o bicho, procurando problemas Tudo isso por causa de esquema Os comentários falando, mas eu não ligo não Por essa mulher, tô metando em confusão Já fiquei, já namorei, já casei, descasei Mas foi dessa safada que eu me amarri Foi a loura, foi a loura Que eu me apaixonei quando beisei a sua boca Foi a loura, foi a loura Me encantei quando tirei a sua roupa Foi a loura, foi a loura Que eu me apaixonei quando tirei a sua boca Foi a loura, foi a loura Me encantei quando tirei a sua roupa Uh, muita mil forró, para a revisão Ao vivo do forró, menino O mirada é o bicho, procurando problemas Tudo isso por causa de esquema Os comentários rolando, mas eu não ligo não Por essa mulher, tô metando em confusão Já fiquei, já namorei, já casei, descasei Mas foi dessa safada que eu me amarri Foi a loura, foi a loura Que eu me apaixonei quando beisei a sua boca Foi a loura, foi a loura Me encantei quando tirei a sua roupa Foi a loura, foi a loura Que me apaixonei quando beisei a sua boca Foi a loura, foi a loura Me enquetei quando tirei a sua boca Foi a loura, foi a loura, foi a loura Foi a loura, foi a loura, foi a loura Foi a loura, foi a loura, foi a loura Tu vai sentar, tu vai sentar Ou tu me pede eu botando devagar Tu vai sentar, tu vai sentar Ou tu me pede eu te dou pra narra Tu vai sentar, tu vai sentar Ou tu me pede eu botando devagar Tu vai sentar, tu vai sentar Ou tu me pede eu te dou pra narra Cuidado, vai dançando o forró Tome forró, menino, só por sorte Ela parou na vaquejada, chamou a atenção do barqueiro De calça e botar colada, e o decote brasileiro Olha, mandou botar uma beija na frente do paredão Dançando o piseiro, lendo do sol com a mão Vira a castaça pura, tira o gosto com o caju Falou na minha cara, é que a noite eu quero tu Jogou o vaqueiro na cama do amor Desceu do cavalo, tirou em galopou Vaqueiro, suando, somando, sim Vai descendo e trabalhando Olha, jogou o vaqueiro na cama do amor Desceu do cavalo, tirou em galopou Vaqueiro, suando, granando, e que sim Vai descendo e trabalhando Ela parou na vaquejada, chamou a atenção do vaqueiro De bota e calça colada, e o decote brasileiro Olha, mandou botar uma beija na frente do paredão Dançando o piseiro, lendo do poeirão Vira a castaça pura, tira o gosto com o caju Falou na minha cara, é que a noite eu quero tu Jogou o vaqueiro na cama do amor Desceu do cavalo, tirou em galopou Suando, surando, vaqueiro, rolando Vai descendo e trabalhando O perreiro, jogou o vaqueiro na cama do amor Desceu do cavalo, tirou em galopou Vaqueiro, suando, pagando, e que sim Vai descendo e trabalhando Fora dançar, que negócio é bom, menino Forrózão do sindicato e do bretama Bora, 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 Zé Carlos Cuida do forró Forró, doutor Sate, menino É a banda do churruzeiro